O Armand, um grande artista francês, fez este quadro sobre o ciclismo. O tema desporto e artes plásticas também interessou muito sempre o meu pai. A minha entrada no desporto, por exemplo, corresponde ao incentivo do meu pai. O meu pai era um grande desportista. Temos fotografias magníficas de o Ian no mesmo sarau, no Pavilhão dos Desportos, em Lisboa. Hoje, em 2024, poderá ser um facto normal, pai e filho estarem no mesmo sarau de ginástica. Mas há 70 anos não era. Era uma raridade mesmo um adulto praticar desporto. O meu pai tinha tanto amor ao desporto, que na semana em que eu nasci, tenho 75 anos, na semana em que eu nasci, inscreveu-me num clube de natação. Clube esse, onde fui nadador e nadador salvador, em Instituto de Salvamento. Portanto, este quadro que eu tenho, de referência mais forte à ligação entre desporto e artes plásticas. Em 72, nos Jogos de Munique, o meu pai foi ver uma magnífica exposição e trouxe um catálogo. E falou muito sobre isso. Catálogo, grandes artistas, sobre arte e desporto. Do modo que este quadro, para mim, foi, entre aspas, uma exigência. Mas é para me lembrar bem este facto na história do meu pai, na minha própria história de vida, na nossa história de vida, minha e do meu pai, e com aquilo que tem sido a minha orientação pessoal e profissional de vida, o desporto. Legenda Adriana Zanotto